Com a palavra o senhor Odilon Neves Júnior, secretário adjunto da Receita Federal do Brasil. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar minha amiga, professora, assunta, brilhante presidente da ANFIP. Parabenizar pela dimensão e importância do evento. Cumprimentar as autoridades presentes na mesa, em especial o senador Bernardo Cabral, relator da Constituinte. E ressaltar a importância dos três temas propostos para o evento, conectando a Constituição cidadã, a Seguridade Social e a Reforma Tributária. Quer dizer, três temas de grande relevo para a sociedade. E trazer aqui a mensagem da secretária da Receita Federal do Brasil, de cumprimento e de agradecimento pela participação. Diante do brilhantismo das pessoas e dos que me precederam aqui nos discursos, vou manter minhas palavras simplesmente no agradecimento e no cumprimento a todos, aos colegas presentes e demais participantes do evento. Um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.